Pela primeira vez na pandemia, o registro de mortes diárias no Brasil passou de 2.300. É um número altíssimo, nunca vimos isso antes. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.349 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. E assim passamos de 270 mil mortes. O Brasil tem, em média, 69.107 novos casos por dia, o maior número desde o início da pandemia, e ele é 32% maior do que a média de duas semanas atrás. A média de mortes também é a maior da pandemia, pelo 12º dia seguido. Agora o Brasil tem média de 1.645 mortes por dia, aumento de 43% em duas semanas. Assim, o Brasil ultrapassou hoje os Estados Unidos e tem agora a mais alta média de mortes por Covid no mundo. Segundo dados oficiais, nos Estados Unidos, morrem, em média, 1.547 pessoas por dia de Covid. Só que os Estados Unidos têm uma população 55% maior do que a do Brasil. Há um genocídio em marcha no Brasil. Não é que a pandemia tenha sido causada pelo Bolsonaro, mas a forma com que ele nega as evidências da pandemia, como que ele constrangeu o acesso à saúde preventiva, como que ele mentiu como um charlatão, isso também é crime do capitulado do Código Penal, prescrevendo remédios sem nenhum tipo de eficácia, quando ele ainda hoje, não é, manda uma gota de picareta entre os quais o seu filho para Israel e se deixam fotografar todos sem máscara no embarque no Brasil para chegar de forma vergonhosa em Israel, todos de máscara. Esse picareta que é o chanceler também projetando uma imagem que enche e cobre o Brasil de vergonha, o lado bom, se a gente pode achar algum lado bom nessa tragédia, é que a comunidade internacional está acordando. E talvez essa ferramentaria que a comunidade internacional tenha possa vir em socorro nos ajudar, dado que a institucionalidade brasileira está, de fato, desertando das suas responsabilidades. Nós nos transformamos no epicentro da tragédia mundial e não só isso, toda a imprensa mundial, hoje, aponta o Brasil como o maior risco do planeta. Nós podemos ter o maior reservatório, o maior laboratório a céu aberto de replicação do coronavírus, que vai gerar mais mutações, provavelmente mais variantes, e o mundo inteiro olha para o Brasil agora como um risco sanitário global. Pelas razões que a Natália deixou muito claro, o governo federal, evidentemente, não fez nunca nada, os políticos brasileiros ainda não vivem no século XXI, eles não entenderam a dinâmica e o tempo da ciência e da biologia, na realidade, a biologia dá de 7 a 1, quando a política bate de frente com a biologia, a biologia ganha de goleada, e o que nós temos nesse momento é a necessidade imperiosa de um lockdown nacional, não há como escapar disso, eu comecei a falar disso no começo de janeiro, agora especialistas do Brasil inteiro, do mundo todo, recomendam um lockdown nacional, e nós precisamos aumentar o número de vacinados pelo menos 10 vezes no Brasil. Nós precisamos chegar a 2 a 3 milhões de vacinados por dia, como os Estados Unidos conseguiu fazer, como a Natália deixou claro, com todas as vacinas aprovadas, eficazes e seguras, por órgãos internacionais, como o FDA americano, o CDC europeu, a Anvisa, evidentemente, mas nós não podemos ficar dependendo de duas vacinas somente, nós precisamos conjugar esse lockdown nacional com o aumento dramático da vacinação, e precisamos de uma campanha de informação nacional, clara, direta, baseada em ciência, para deixar claro para a população brasileira que, fora o genocídio indígena da colonização europeia e da escravidão, essa é a maior crise humanitária da história do Brasil, e março pode ser o pior mês da história do Brasil em termos de perdas de vida. E aqui, governador, vamos colocar a responsabilidade em quem tem responsabilidade. São aqui os ofícios que foram encaminhados ao Ministério da Saúde, ofertando vacinas. Primeiro, em 30 de julho de 2020. Ofertamos nessa oportunidade, veja bem, 60 milhões de doses de vacinas prontas para entrega ainda em 2020, e 100 milhões para serem entregas em 2021. Tivemos resposta. Fizemos novos ofícios no mesmo teor, em agosto, em outubro, em dezembro. Não tivemos resposta. A resposta saiu com a assinatura do contrato no dia 7 de janeiro. Um mês e pouco atrás, foi quando nós assinamos o contrato com o Ministério. Existe um descompromisso, porque em julho estavam ofertadas as vacinas, estavam ofertadas as vacinas. 60 milhões ainda em 2020, que nós não tivemos. 100 milhões a partir de janeiro, que agora, apenas agora, foi concretizado o contrato. O nosso Ministério tem que assumir a sua responsabilidade e não apresentar cronogramas irreais de vacinação. O Ministério da Saúde fez um apelo, hoje, ao embaixador chinês, para tentar novos fornecedores de vacinas. Em ofício, o secretário-executivo do Ministério da Saúde diz que a campanha nacional de imunização corre o risco de ser interrompida por falta de vacina. Vou ler um trecho da carta do secretário-executivo. A campanha nacional de imunização corre o risco de ser interrompida por falta de doses, dada a escassez da oferta internacional. Por conta disso, o Ministério vem buscando estabelecer contato com novos fornecedores, em especial a Sinopharm, cuja vacina é de comprovada eficácia contra a Covid-19. A carta, Marcelo, foi endereçada ao embaixador da China aqui em Brasília, Wang Yanmin, que, veja só, foi aquele embaixador que foi censurado ao defender o seu país contra declarações nas redes sociais do deputado Eduardo Bolsonaro. E eu faço essa menção porque hoje também, Marcelo, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, mandou uma carta para o mesmo embaixador dizendo o seguinte, que o governo brasileiro não é formado apenas pelo poder executivo e que ideologias não podem afetar os interesses entre os dois países e também fazendo um apelo para o embaixador da China para que o país oriental, o país asiático, possa ajudar o Brasil no combate à Covid-19, especialmente nessa questão de vacinas. Então, só hoje, duas cartas de duas autoridades. Uma do Ministério da Saúde, que foi tornada pública agora há pouco, e, mais cedo, o presidente da Câmara também pediu ajuda para a China. Marcelo. Só para você ter uma ideia, um dos estados mais importantes do Brasil tem mais de 300 pessoas em corredores sem leito de UTI. Isso é o número de Porto Alegre. Você imagina o que está acontecendo por aí afora em lugares mais pobres. É uma tragédia sem precedentes, da qual nós só sairemos com vacina e nós precisamos incrementar uma pressão, sabe, asfixiante, se for necessário. E, mais uma vez, as instituições estão falhando. Eu tenho pedido socorro à comunidade internacional para vir em nosso apoio, em nossa ajuda, para pressionar o Bolsonaro, ou os governadores, com o Congresso, seja lá quem for, para vacinar o nosso povo. Enquanto a vacina não acontecer, eu estou começando o que fazer. Nós precisamos garantir 600 reais até o fim da pandemia. Por que é 600 reais até o fim da pandemia? E eu sou um homem sério e responsável. Eu sou muito responsável. Por quê? Porque só tem uma saída se a vacina não vai acontecer, como não vai acontecer pelos erros graves que nós cometemos. Briga de João Dória com Bolsonaro, briga com chinês, briga com indiano, confusão com a Pfizer. Olha, não é brincadeira o que se cometeu de desatino nesse assunto. Portanto, se não vai ter vacina, até o limite de 70% do nosso povo, ali até o fim de 2021, lamentavelmente, a gente tem que mudar essa regra. Mas é o que está mostrado hoje. Nós temos que financiar a permanência do nosso povo no isolamento social. Porque pedir um lockdown, como infelizmente a doença está mandando, sem acudir o povo, sabe, sem acudir o governador do Ceará, deu agora um socorro de mil reais. O Matal ficar em casa, né? E ele não vai ficar em casa. E a gente tem que entender isso. Chega a ser cruel a gente pedir para o cidadão ficar em casa quando ele só vive de vender picolé na praia. Se a única renda que ele tem para os filhos terem de comer é a renda que ele tem na praia, ele vai confrontar a polícia mais cedo ou mais tarde. Sabe, isso é a selva que se produziu no Brasil. Portanto, nós temos que fazer esse socorro. Aí eu vou fazer de conta que eu não estou preocupado com o dinheiro? Não. Eu vou fazer aqui uma proposta pública para correr os riscos do desgaste, que isso é governo que tem que fazer. Mas é assim, se nós propusermos uma contribuição, isso é uma diferença importante que eu explico para você, uma contribuição e não um imposto de 1% sobre os patrimônios superiores a 7 milhões de reais, a gente arrecada os 45 bilhões de reais que nós precisamos para atravessar os próximos 2, 3 meses e vamos construindo. Uma emissão de títulos de dívida pública de longo prazo que o Banco Central comprasse na proporção de que fosse necessário de 80, 100, 120 bilhões de reais, altera em menos de 5% o volume geral da dívida com a característica de ser um título de longo prazo com juros prefixados. O mundo inteiro está fazendo e o senhor Paulo Guedes se recusa a fazer porque não está a serviço do nosso povo nem o Bolsonaro. Estão a serviço da interdição ideológica que quer guardar cada centavo que falta para comer do nosso povo para financiar a farra da especulação financeira no Brasil. Nós teremos aí o dinheiro para pagar, sabe, até o fim de 2021 o socorro emergencial. Por que é contribuição? Porque se nós... E eles perderam o ano, e eu disse no seu programa muitas vezes, olha, não tem nenhuma proposta para propor um imposto novo tem que ser no ano anterior para vigir no outro ano. Eles perderam o ano. Agora tem que ser uma contribuição porque entra em vigor com três meses apenas. Portanto, se você anunciar e chamar o Congresso Brasileiro e todos nós da oposição, inclusive, para fazermos um grande entendimento, nós vamos salvar o nosso povo. E aí vamos queimar os bigodes na luta de 2022. Depois a gente emenda os bigodes. Não, mas é... É inteligente isso. Ao invés de você investigar o cara, você chama o cara para contribuir. Ele vai preferir ser visto como benemérito do que como corrupto e ladrão. A evasão fiscal é o pior problema do Brasil. A evasão fiscal é pior do que a corrupção. Na final do campeonato, hoje eu estou futebolista demais, na final do campeonato brasileiro, um cidadão tirou um milhão de reais do bolso com um jogador jogar e esse jogador não jogou nada e ainda foi expulso. Eu conheço, sabe quantos brasileiros seriam chamados a contribuir em 210 milhões de habitantes? Se a gente deixar até quem tem até 7 milhões fora, 600 mil pessoas. É. 5%. 1 real de cada 100 reais de fortuna. É, isso só prova a concentração de renda que tem no Brasil. Tem a vergonha na cara. Seu Paulo Guedes, tem a vergonha na cara. Seus criminosos, genocidas, tem a vergonha na cara. Está aqui um homem da oposição propondo. Todos esses 600 mil vão ficar zangados comigo. O papel era seu do governo, mas eu quero ajudar o povo brasileiro a atravessar esse momento.